Bom dia a todos, nesta sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff tem agenda no estado do Rio de Janeiro. Às 11 horas da manhã a presidenta vai inaugurar o estádio aquático olímpico e também vai entregar unidades móveis avançadas de suporte da vida. Hoje à tarde também no Rio de Janeiro a presidenta vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa mesma ocasião será entregue de forma simultânea, serão entregues outros imóveis do programa Minha Casa Minha Vida nos municípios de Balsas no Maranhão, em Canaã dos Carajás no Pará, também em Tailândia no Pará, além de Jaciara no Mato Grosso e Belo Horizonte em Minas Gerais. E hoje aqui em Brasília vai ser divulgado um documento sobre feminicídios, chamado Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero Mortes Violentas de Mulheres. O objetivo deste documento é melhorar a investigação policial, o julgamento e também o processo judicial contra envolvidos em mortes violentas de mulheres no Brasil. Daniela Almeida, Direto do Planalto. Daniela Almeida, Direto do Planalto.